Olá, aposentados e pensionistas do estado de São Paulo. Às 13h30 haverá uma nova reunião da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. E o nosso PDL-22, a emenda ao PDL-22 é o primeiro item da pauta. Então é muito importante que a gente pressione os deputados da comissão para que eles participem, dêem quórum e liberem definitivamente o projeto para que ele vá à votação no plenário e seja colocado um fim para sempre nesse criminoso e nefasto e perverso e cruel com o fisco das aposentadorias e pensões. Às 13h30, vamos acompanhar, vai ser online a reunião da comissão. Então o deputado tem desculpa de não entrar, né? Porque ele pode entrar do carro, da casa dele, do escritório, do gabinete, de onde ele estiver, ele entra da quórum e a gente aprova essa emenda ao PDL-22.